Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais vídeo aqui no meu canal no vídeo de hoje Estou mostrando aí para vocês a briga desses touros caracu Então quem não é inscrito já se inscreve, comenta e curte aí o vídeo Aí eles estavam em pastos diferentes, só que aí aquele de lá passou no arame E agora está brigando com o outro Aí não foi a gente não, a gente não vai apartar porque não tem como E entrar na briga desses touros aí é fria, viu É muito perigoso, eles vêm em cima, tudo que vai pela frente eles afastam Então pessoal, curte aí o vídeo, comenta que eu estou respondendo todos vocês, deixando no meu coração Então, comenta aí para qual vocês torcem Para o meu, lá, ou o da minha irmã Aí vocês comentam Lá, ó, a briga dos touros Ó, cada topada que dá Olha lá, pessoal Olha lá, ó Estou colocando o zoom, mas está voltando Deixa eu tentar colocar lá agora Lá, ó pessoal Teve uma vez que eles já brigaram várias vezes já Aí em uma delas Em uma delas É... Começou a sangrar o pé do chifre Porque a batalha é forte, forte demais, pessoal Batalha lá é forte Cada topada no chifre que... Pegou que pegou ali, quase Olha lá, ó pessoal O meu bateu O meu... Tinha... O... O meu deu uma topada no outro aqui Aí, ó a manilha de água O meu agora quase que ganha, pessoal O outro chegou, o outro é porque é forte demais O outro é acostumado a brigar Nossa senhora Mas o bicho é forte Ó Olha lá, ó pessoal De vez em quando eu pausa Quando eles começam a empurrar o outro Aí eu volto a gravar aí pra vocês Olha lá, ó Ó Ó É bruta a batalha dos bichos, ó Trem bruto Ó Aí o gado Tem um gado aí Aí tá os dois Estou aí, caraca Brigando Já é de tarde, pessoal Fim de tarde Hum A briga é bruta demais E pensa Tanto que é perigoso Filmar de um outro ângulo aqui pra vocês Olha lá, ó pessoal Tá, ó Tá empurrando só no chifre E agora a vaca tampou Olha lá Ó Ó As vacas O jeito que fica Fica toda animada Querendo brigar também Ó A força que os bichos colocam na hora De vez em quando ele dá umas batidas fortes no outro O meu já brigou várias vezes com um da minha irmã e sempre perdeu Bora ver se agora Ele Ele ganha, né Tô torcendo pro meu Olha essa vaca de tirar leite O nome dele Do meu é mistério E o nome da minha irmã é segredo Essa daí é a vaca fartura Lá os bichos, ó Briga é forte Olha lá, ó É a pessoa Encostei aqui no arame já No estalo que os dois dá Ó Ó É força, é força Olha lá, ó Pessoal Ó Pessoal Eles já estão muito caçados Aí eles dão uma parada e respira Olha lá Olha lá Olha lá Ó pessoal Eles estão descansando um pouco Pra depois começar a brigar Olha lá Olha lá Ó Ó pessoal Não sei se vocês estão ouvindo um fungado dele Deles De cansaço De cansaço Ó Cada topada Ele empurra só no chifre Olha lá Ó Esse daí vai uma hora A gente até dó Olha lá, ó pessoal Eu não vi elas passando Ó Empurrou só no chifre Pega dentro do olho dele Olha lá O chifre já tá tudo encaixado Não sei se vocês estão dando pra ouvir O respirar dele de cansaço Tá forte Olha lá Olha lá Ó Ó O bicho tá nervoso Olha lá Olha lá Ó pessoal O chifre Olha lá Ó Pegando No pescoço do outro Ó Ó Tá distal Estopada é bruta Ó Ó Ó Ó Ó Ó Arregou Foi embora O meu apanhou de novo Aí ó pessoal Então esse foi o vídeo Da briga dos touros caracu Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal E ativar o sininho Porque tá saindo vídeo todos os dias aqui no meu canal Então o meu perdeu Então foi isso Falou E até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado E fui Tchau 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 Obrigado.